Boa tarde a todos e todas. Vamos começar, então, a resolução de exercícios de hoje. Então, hoje temos muitos tipos de exercícios para resolver. Nós vamos começar com a técnica de integração por frações espaciais. Resolvi três itens dessa questão número cinco pela manhã. Vou resolver dois ou três agora pela tarde, tá? E depois vocês podem ver as resoluções feitas pela manhã para terem o máximo possível de informação para praticarem e também fazerem o desafio, né? Quanto mais praticarem, melhor vai ficar, viu, gente? Eu peço que vocês pratiquem bastante. Tá? Porque é essencial. Então, a letra B da cinco, você tem uma integral desse tipo aqui. DT sobre T que é... Deixa eu ver aqui a escrita da questão para não confundir. T ao cubo mais T ao quadrado menos 2t. T ao cubo mais T ao quadrado menos 2t. Então, como é que eu vou saber quando eu vou usar frações espaciais? Você vai utilizar frações espaciais, a técnica de integração frações espaciais, quando você tiver um integral desse tipo aqui, ó. Um... de integração racional que você tem um P de X sobre um Q de X de X e o grau de Q de X seja maior que o grau de P de X, tá? Tem como fazer quando o grau de Px é maior do que o grau de Px, mas a gente tem que ajustar, conforme um dos casos que nós resolvemos pela manhã e que vamos resolver agora pela tarde. Então, é esse caso aqui. Note que no numerador nós temos um polinômio, não tem polinômio, mas tem um, né? É como se fosse o Px pedi-tegrau 1. E embaixo temos o polinômio terceiro grau. E vemos de antemão que nenhuma técnica que a gente aprendeu até então daria conta de calcular essa integral. Então, é um indício que a gente vai usar frações parciais. Antes disso, vamos reescrever essa integral aqui. Veja que nós podemos reescrever ela da seguinte forma. dt sobre, podemos trocar o t em evidência, t que multiplica t² mais t menos 2, né? Certo? Já podemos fazer frações parciais aqui. Com certeza. Mas, esse pedacinho aqui ainda pode ser escrito de uma forma diferente. Quer ver? Calcule as raízes desse t² mais t menos 2. Calcule as raízes, né? Nós vamos encontrar que o delta vai ser 1 mais 8, ou seja, 9, certo? Então, o t vai ser menos 1, que é o b, mais ou menos raiz disso ali, sobre 2, que é o a. 2a, né? Então, nós vamos ter o t1, t' igual a menos 1 mais 3, 2, sobre 2, 1. E o t' menos 1 menos 3, menos 4, sobre 2, menos 2. Então, esse polinômio aqui, essa integral, você pode escrever ainda da seguinte forma. dt em cima, como se tivesse 1 em cima, né? E embaixo, você pode escrever o t, que multiplica. Como 1 é raiz, você vai escrever t menos 1, vezes t mais 2, porque menos 2 é raiz. Então, note que o polinômio, antes de terceiro grau, nós escrevemos como um produto de polinômios de primeiro grau. E como é que nós vamos aplicar a técnica de fração parcial? Nós vamos tentar escrever esse termo aqui, o integrando, né? t vezes t menos 1, vezes t mais 2, da seguinte forma. 1a sobre t, mais 1b sobre t menos 1, mais 1c sobre t mais 2, tá certo? a sobre t, mais 1b sobre t menos 1, mais 1c sobre t mais 2, tá bom? E por que nós colocamos constantes em cima? Porque os polinômios aqui são de primeiro grau. Se algum polinômio fosse de primeiro grau, temos que colocar uma função do primeiro grau em cima. Nós vamos fazer um exemplo desse mais para frente e fizemos para amanhã. Quem tem alguma dúvida, pode olhar na resolução da manhã. Então, agora, sim. Por que a raiz ficou positiva ali quando você fatorou, não foi menos 2, não foi mais 2? É porque você vai escrever o quê? Se você tem duas raízes, é t menos a, vezes t menos b, não é? Se a raiz for a e b. Então, se o a for positivo, fica menos. Se o a for negativo, fica menos, menos, mais. Porque sempre o cefatone fica desse jeito aqui, tá bom? Ah, não, eu entendi. É que eu estou no celular, aí essa parte do quadro estava cortada aqui no meu celular. Ah, eu entendi. Beleza. Então, está ótimo. Então, agora, o que você vai fazer? Tirar o MMC entre t, t menos 1 e t mais 2. Claro que é o produto deles, porque eles não têm fator comum. E note que ficou igual ao que estava antes. Então, agora, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui, você vai ter o a que multiplica t menos 1 vezes t mais 2, mais o b que multiplica t que multiplica t mais 2, né? Mais o c que multiplica, este dividido por este, corta t mais 2 vezes t mais 2, t que multiplica t vezes t menos 1. Agora, vamos desenvolver aqui em cima o numerador, né? Então, aqui nós temos t ao quadrado menos t, né? Quer dizer, t ao quadrado mais t menos 2. Então, se você multiplicar o a por cada termo aqui, esse é o chuveirinho, né? Isso vai ter at ao quadrado mais at menos 2a. Agora, o bt aqui, ó, bt vezes t mais bt ao quadrado mais bt vezes 2, 2bt, mais ct ao quadrado, né? Menos ct. Tudo isso sobre t vezes t menos 1 vezes t mais 2, né? Agora, coloque a evidência e os fatores comuns nos termos do polinômio. Então, t ao quadrado aparece aqui, aqui e aqui. Então, se você põe t ao quadrado da evidência, vai ficar a mais b mais c. Então, multiplicando t ao quadrado. Mais, quem está multiplicando o a? Quer dizer, o t, o a, o 2b e o c, e o menos c. Então, a mais 2b menos c vezes t. E, por fim, o termo independente. O único termo que está sem t é o menos 2a, né? Então, ele é o único fator independente aí. Tudo isso sobre quem? t vezes t menos 1 vezes t mais 2, tá certo? Aí, então, agora você compara que esse cara aqui em cima tem que ser igual a 1. Porque esse é o intuito, você escrever essa fração que eu integrando como uma fração dividida por frações parciais que separar dessa forma aqui. tem que ser igual, equivalente a a escrita. Então, a mais b mais c, quem está buscando t quadrado, como aqui não tem t quadrado, a mais b mais c tem que ser igual a zero. Para isso aqui ficar igual a isso aqui. Aqui não tem t também. Então, quem está buscando t aqui, a mais 2b menos c, também tem que ser zero, tá? E, finalmente, note que menos 2a, que é o único termo independente, então, menos 2a, tem que ser igual a quem? Qual o termo independente lá? 1. Então, menos 2a é igual a 1. Então, o a, você já acha o a logo de cara aqui, vai ser igual a menos 1. 1. Se o a é igual a 1, vamos somar essas duas equações aqui. Vamos somar essas duas. Somando essas duas, você vai encontrar 2a mais 3b igual a zero. Somar lado direito com lado direito, lado esquerdo com lado esquerdo. de onde você tira que o b vai ser igual a menos 2a sobre 3. Então, se o a é igual a 1,5, quanto vai valer o b? b igual a menos 2 vezes terços vezes a, que é menos 1,5. O 2 corta com 2, menos vezes menos dá mais. O a, o b, perdão, vai ser igual a 1 terço. E agora, só falta encontrar quem? O c. Não é verdade? Se você subtrair essas duas, né? Subtraindo essas duas, fizer a subtração daquelas duas ali, essas duas equações aqui, é para encontrar o c. Você vai encontrar... Ou então, coloca aqui, pega uma delas e coloca, substituir o a e o b. Se você preferir assim, tudo bem. Olha, tudo bem. c vai ser menos a menos b. Passando para lá. Então, o que vai ser o c? 1,5, que é menos a, porque a é menos 1,5. Então, é menos c, 1 terço. Então, aqui vai dar quanto? 6, né? 3 sextos menos 2 sextos, 1 sexto. Então, c igual a 1 sexto. Então, como é que fica a sua integral? Ao invés de você fazer essa integral aqui, você vai colocar a, b, vai trocar esse integrando por isso aqui, onde a é igual a menos 1,5, b é igual a 1 terço e c é igual a 1 sexto. Então, como é que vai ficar a integral, então, original? A integral original, então, vai ficar menos 1,5 sobre t mais 1 terço sobre t menos 1, né? É isso mesmo? T menos 1, b está sobre t menos 1? É. E o c está sobre t mais 2, né? Então, mais c sobre t mais 2, dt. Essas integrais podem ser separadas, que a integral da soma é a soma das integrais, e as constantes podem ser colocadas para fora. Então, menos 1,5 a integral de dt sobre t mais 1 terço, a integral de dt sobre t menos 1. E, finalmente, mais 1 sexto, a integral de dt sobre t mais 2. E essas integrais aí são fáceis de calcular. Essa aqui é a imediata, menos 1,5 ln do módulo de t. Essa outra aqui, você faz uma pequena substituição. Quando aqui é uma constante, aqui é um problema do primeiro grau, você faz uma substituição que isso aqui é igual a u, você integra facilmente, isso aqui vai ficar 1 terço, ln do módulo de t menos 1, mais 1 sexto ln do módulo de t mais 2, fazendo a substituição aqui, colocando t mais 2 igual a u, ou igual a outra variável. Mas é constante, porque, afinal de contas, é uma integral indefinida. E pronto, resolvida por frações parciais. Tá bom? Facilmente, né, gente? Facilmente. Beleza? Vamos pegar e fazer outra da 5, né? Porque a 5 tem muitas questões. Muitos itens. Vamos escolher um outro item da 5. Ad, eu já fiz de manhã. C é muito parecida com a A, então, eu acho que não vale a pena a gente fazer neste momento, né? A J eu fiz de manhã. Vamos fazer outra dessa aí. Vamos fazer, tenta fazer a F. Uma F é a F. Então, vamos, letra F. Ou é melhor a gente tentar fazer aqui a letra G. É, a letra G. Que tem um binômio elevado ao cubo ali. Vamos lá, letra G. Integral. Ela vai ser bem longa, viu, gente? de 2S mais 2 sobre S quadrado mais 1. Note que esse polinômio aqui é irredutível, porque as raízes vão ser complexas, né? Aqui multiplica S menos 1 ao cubo, né? Então, temos aí, né? Esse produto aí embaixo, DS. O que nós vamos fazer? Tentar escrever isso aqui com frações parciais, né? Tentar escrever 2S mais 2 sobre S quadrado mais 1, que multiplica S menos 1 ao cubo da seguinte forma. Vai ficar... Quando aparece um polinômio, um binômio elevado a alguns poentes, gente, você tem que escrever todos os fatores que estão... são divisores desse termo. S menos 1. Por quê? Porque um MMC para dar isso aqui pode conter não só o S menos 1 ao cubo, mas pode conter o S menos 1 ao quadrado e o S menos 1, porque tem fatores em comum. Então, é importante que vocês incluam isso aí, tá? Aqui é um polinômio de segundo grau, então, aqui em cima, você vai colocar A, S mais B, uma função do primeiro grau. Enquanto aqui é um polinômio de primeiro grau, você vai colocar só constante mesmo. Tá bom? Útil falar que isso aqui é uma fração parcial, é uma função racional própria para a fração parcial, porque o grau de cima é menor do que o grau de baixo. O grau de baixo vai ser da ordem de S à quinta, né? Enquanto o grau de cima é S elevado a 1. Então, agora nós vamos fazer o quê? O MMC aqui é bem longa essa, pode esperar que vai ficar bem longa. Então, o MMC vai ser S quadrado mais 1, que multiplica S menos 1 ao cubo, ou seja, o MMC dá isso aqui. Por isso que é importante você introduzir esses termos aqui. Então, vamos lá, né? Então, vamos ter primeiro A, S mais B, dividindo esse por esse, vai ficar S menos 1 ao cubo aqui. Mais. O C aqui vai multiplicar o S quadrado mais 1, quando você dividir esse por esse, vezes o S menos 1 ao quadrado. mais o D, que multiplica quem? O S quadrado mais 1, vezes o S menos 1, né? E, por último, o E, quando você dividir isso aqui, vai ficar só o E vezes S quadrado mais 1. Agora, temos que desenvolver isso aqui com calma, né? Antes disso, vamos colocar aqui em S menos 1 ao cubo aqui. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, menos 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. É importante. E aqui, ó, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Então, vamos fazer o desenvolvimento aí. Então, a sua tarefa é descobrir quem é A, B, C, D e E. Então, aqui nós vamos ficar com... Sim. Em quais situações que a gente vai usar, ao invés de ser uma incógnita em cima, a gente vai usar uma equação linear, ou uma expressão linear? Quando aqui for do segundo grau. Aqui, ó. Quando aqui for um polinômio, já desenvolve o segundo grau aqui. Tá? Entendi. Então, vamos lá. As à quarta. Muita calma, né? Menos 3As ao cubo, mais... Tô mostrando um As para cada um aqui, ó. 3As. Muita calma para não errar. Se errar, 3As ao quadrado, que é As vezes 3S, por último, As menos 1. As vezes menos 1. Dá. Menos As. Agora, o B vezes cada um aqui. Mais... Bs ao quadrado... Desculpa. Bs ao cubo, né? Menos 3Bs ao quadrado, mais 3Bs, mais... Menos 3B. Menos 3B. Beleza. Agora, é esse aqui. Vezes esse aqui. Vamos continuar aqui, gente, ó. Continuar aqui, tá bom? Ficar até aqui, assim. Então, vamos lá. Cs ao quadrado vezes S ao quadrado. Cs ao quadrado. Cs ao quadrado vezes menos 2S, menos 2cs ao cubo. Cs ao quadrado vezes 1, mais Cs ao quadrado. Agora, o mais 1 aqui vezes C. Vezes esse aqui. Mais Cs ao quadrado, menos 2cs, né? Mais C. Agora, é a vez do D aqui. Ds ao cubo. Ds ao cubo, certo? Menos Ds ao quadrado, mais Ds, menos D. Por último, mais Ds ao quadrado, mais E. Tudo isso sobre quem, gente? S ao quadrado mais 1, vezes S, menos 1 ao cubo. Agora, vamos colocar em evidência aqui. Tem algum outro S à quarta aqui? Tem, não tem? Tem o Cs à quarta aqui, não tem? Então, o S à quarta vai multiplicar o A mais o C. Certo, gente? A mais C. Mais o S ao cubo, vai multiplicar quem? Menos 3A. Onde tem outro? B, mais B. Onde tem S ao cubo, menos 2C. E onde tem S ao cubo, mais D, só, né? Agora, o S ao quadrado. Vai multiplicar quem? S ao quadrado. 3A. Onde tem outro S ao quadrado? Menos 3B. Onde tem outro S ao quadrado? Mais C. Menos D. Mais E. Mais, o S agora é multiplicando quem? Menos A. Mais 3B. 3B. Acho que a gente repetiu duas vezes o S ao quadrado aqui. Vamos ver aqui se a gente errou alguma coisa aqui. não tem questão de quinto grau, não, né? Não sei. Pode ter. Ah, não. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente esqueceu alguma coisa aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. C S à quarta. Menos 2C S ao cubo. Mais C S ao quadrado. Beleza. Agora é aqui. Mais C S ao quadrado. Ah, então no quadrado tem 2C aqui. aqui é. Quase que a gente erra, tá vendo? Menos 2S. Mais C. Beleza. Podemos errar, não. Pronuncie aqui, então. Menos 2C S. Tocando S é evidência, né? Mais D. Beleza. E agora o termo independente, hein? Que não depende de S. O A não tem nenhum que não depende de S. Menos 3B. Mais C. Menos D. Mais E. Tudo isso sobre quem? S ao quadrado mais 1. Vezes S menos 1 ao cubo. Agora percebam. Que. Esse numerador tem que ser do 2S mais 2. Não tem S ao cubo lá. Não tem S à quarta também. E nem S ao quadrado. Então A mais C. Que estamos buscando S à quarta. Tem que ser igual a zero. A mais C igual a zero. Quem está buscando S ao cubo também tem que ser igual a zero. Então menos 3A. 3A mais B. Menos 2C. Mais D. Igual a zero. Quem está buscando S ao quadrado também é igual a zero. 3A. Menos 3B. Mais 2C. Menos D. Mais E. Igual a zero. Quem está buscando S tem que ser igual a 2. Porque tem 2S lá. E esse aqui também tem que ser igual a 2. Por quê? Porque aqui o termo independente é igual a 2. Então questão bem grande. Menos 3B mais C menos D. Mais E. E C igual a 2. Temos que resolver isso aí. Da primeira aqui a gente já tira uma coisa. Que A igual a menos C. Certo? Beleza? A igual a menos C. Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Se a gente somar essas duas. Somando essas duas aqui. Menos 3A cancela com 3A. Menos 2C cancela com mais 2C. Mais D cancela com menos D. E fica igual o quê? Somando vai ficar menos 2B. Mais E igual a zero. Ou seja. E igual a 2B. Isso é interessante. Tá? É igual a 2B. Se eu fizer agora aqui. Veja um negócio aqui interessante também. Se eu somar essas duas. Eu tenho que ir trabalhando com essas equações. O jeito de você resolver pouco interessa. Tá? Desde que tenha sentido o que você esteja fazendo. O jeito de você somar essas equações aí. Fique à vontade. Se eu somar essas duas aqui. Note que o 3B cancela com menos 3B. E o D cancela com B. Então, nós vamos ficar com menos A. Menos C. Menos 2C mais C. Mais E, né? Mais E, que eu estou somando as duas. Quem tem sinais opostos, são iguais, cancelam. Igual a 4. Só que eu já tenho a relação entre A e C. E A e E e B, né? Essa relação já aqui. Então, com isso, eu posso servir assim. Menos A. C igual a menos A. Então, vai ficar menos A mais A. Menos C igual a A. Mais E. Igual a 4. Então, E aqui vai ser igual a 4. Tá? E igual a 4. Se E igual a 4. Se E é igual a 4. B vai ser 2. Porque E é igual a 2 vezes B. Poxa, já encontramos dois coeficientes. Tá vendo, gente? Já encontramos dois coeficientes. Agora, podemos usar isso e encontrar os outros. Temos quem é B. Temos quem é E. Temos quem é B. Temos quem é E. Temos quem é B. Temos quem é E. Então, a gente pode usar uma dessas equações aqui, ou essas duas, e tentar encontrar os outros parâmetros. Quer ver? Vamos pegar essas duas aqui. E vamos substituir os valores que a gente já achou. Essas duas aqui. Vamos ter menos 3A, mais B, que é 2, menos 2C, mas o C é A. Vai ficar menos 2C, vai ficar mais 2A, então. E mais D, que nós não sabemos quanto que é também, igual a zero. Daqui a gente vai tirar, que menos A mais D é igual a menos 2. Isso é importante, porque quando a gente vier nessa aqui agora, a de baixo, vamos encontrar 3A, menos 3B, mais o B é 2, então vai ficar menos 6 aqui, né? Mais 2C, mais o C é menos A, então vai ficar menos 2A. menos D, mais E, só que o E é 4, igual a zero. Isso vai implicar que A menos D, porque 3A menos A, A, menos D é igual a 2, tá? Que é o que a gente já tinha encontrado aí na equação de cima, né? O que a gente já tinha encontrado na equação de cima. Agora, se a gente pegar essa aqui, vamos ver se a gente encontra o valor de outra equação para A e D, que seja diferente, né? Então, menos A, mais 3B, essa aqui é mais 3B, o B é 2, vai ficar mais 6, menos 2C, então mais 2A, porque o A é menos A, o C é menos A, mais D, igual a 2. Aqui, aqui a gente vai encontrar de novo que menos A, mais D, igual a 2, nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade aí. E agora essa aqui, vamos ver se a gente encontra alguma novidade nessa aqui. menos 3B, mais C, só que o C é igual a menos A, né? O C é igual a menos A, vai ficar menos A, menos D, mais E, ou é igual a 4, igual a 2, né? Só que o B é igual a 2, então vai ficar menos 6, menos A, menos D, mais 4, igual a 2. Então, aqui nós vamos ficar com menos A, menos D, quando a gente, menos 6, mais 4, menos 2, passa para o outro lado, 4. Então, A mais D, igual a menos 4. Aí eu junto essa equação com essas aqui e posso descobrir quem é A e D, ó. Com A menos D, igual a 2, A mais D, igual a menos 4. Somando as duas, vamos encontrar 2A igual a... Somando as duas, 2A igual a menos 2, A igual a menos 1. Beleza. Se o A igual a menos 1, o D vai ser menos 4 menos A. Como o A é menos 1, o D vai ficar menos 3. Beleza. E o C é menos A, se o A é menos 1, C é igual a 1. Encontramos todos os coeficientes. Então, agora é só colocar direitinho, né? Então, achamos. Então, agora a integral vai ficar, então? Já vamos escrever a integral direto. A integral que a gente quer calcular vai ficar igual a quê, então? AS mais B. Então, menos S mais B. O B é quanto mesmo? B2. A integral que a gente quer calcular é essa aqui, né, gente? A gente decompôs e escreveu isso aqui, ó. AS mais B, C, D, E, né? Então, AS mais B sobre S quadrado mais 1. Então, AS mais B. Menos S mais 4 sobre S quadrado mais 1. 1, D, D, S mais a integral de D menos 3 sobre S menos 1 ao quadrado, D, S mais a integral de E. 4 sobre S menos 1 ao cubo de S. E agora é só integrar, termo a termo. Vamos separar essa aqui antes. Vamos separar essa. Aqui, isso que nós podemos separar, podemos servir assim, menos a integral de S sobre S quadrado mais 1 de S mais 4, que multiplica a integral de Ds sobre S quadrado mais 1, agora aqui, mais a integral de Ds sobre S menos 1, menos 3, menos 3, a integral de Ds sobre S menos 1 ao quadrado, mais 4, a integral de Ds sobre S menos 1 ao cubo. E agora vamos calcular cada uma delas. Essa aqui é imediata, essa aqui é muito fácil, imediata também. Essa aqui, a primeira, nós vamos fazer a seguinte substituição, essa primeira aqui. nós vamos falar que U é igual a S quadrado mais 1. Então, D, U, Ds vai ser igual a 2S. Então, D, U sobre 2 é igual a S, D, S. Não é? Então, como é que fica aqui? Então, a integral vai ficar a integral de S, D, S sobre U. Só que S, D, S é quem? D, U sobre 2. Então, vai ficar meio a integral de D, U sobre U, que é meio Ln do módulo de U. Ou seja, é meio Ln do módulo de S quadrado mais 1. Essa é a primeira integral aqui. Beleza? Essa aqui é a arctrangente de S. Essa aqui é Ln de módulo de S menos 1. Essa aqui e essa aqui é uma substituição simples que você vai fazer. Vamos calcular cada um ali. Integral de D, S sobre S menos 1 ao quadrado. D, S sobre S menos 1 ao quadrado. Você faz a seguinte substituição. U é igual a S menos 1. Então, D, U, D, S vai ser igual a 1. Ou seja, D, U é igual a D, S. O D, S é igual a D, U. Então, aqui nós vamos ficar com a integral de D, U sobre U ao quadrado. O que é a integral de U a menos 2, D, U, que é igual a menos 1 sobre U. Ou seja, menos 1 sobre S menos 1. A outra integral, né? A outra integral, que é D, S, integral de D, S sobre S menos 1 ao cubo, nós vamos fazer a mesma substituição. D, U é igual a S menos 1, ou seja, U igual a S menos 1. Fazendo a mesma coisa, nós vamos obter aqui D, U sobre U ao cubo, que é U a menos 3, D, U, que é igual a menos 1 sobre 2 U ao quadrado. Eu só divido por menos 3 mais 1, que é menos 2, sobre U elevado a menos 3 mais 1, que é menos 2. Você joga para baixo aqui Ou seja, vai ser menos 1 sobre 2 S menos 1 ao quadrado Então a integral final lá Quando eu juntar isso tudo É menos o resultado dessa Menos isso Mais 4 arco tangente Então vamos estragando um passo a passo Então o resultado é integral Resultado Resultado Menos meio Do ln Do módulo de S² mais 1 Nem precisa do módulo Porque S² mais 1 não tem como dar negativo Porque o S com o elevado ao quadrado Vai ficar sempre positivo Como é somado com 1, sempre positivo Beleza Mais 4 vezes o resultado dessa integral O resultado dessa integral É arco tangente de S Ela é imediata Mais 4 Arco tangente de S O resultado dessa integral também é direto O ln do módulo de S-1 Mais ln do módulo de S-1 Menos 3 O resultado dessa integral S-1 Deu isso aqui Vai ficar mais 3 1 sobre S-1 E finalmente Mais 4 Mais 4 vezes o resultado dessa integral Só que essa integral Deu Menos isso aqui Então mais 4 vezes Vai ficar menos 2 Sobre S-1 ao quadrado Não podemos fazer isso da constante Que é a integral indefinida Esse é o resultado Grande Essa questão foi muito grande Gastamos o maior tempão Nela Bem gente Vamos logo para 1 da 6 Se sobrar tempo A gente volta e faz mais 1 Da 5 Com o grau de cima É maior que o grau de baixo Vamos fazer então 1 Da 6 Vamos escolher a última A gente fez a A Vamos fazer a D agora Comprimento de arco 6 D Que é o comprimento do arco De Y igual A ln do cosseno de x Lógico Onde essa função é definida O x pertencente a 0 e π sobre 4 Então se você for no vídeo da manhã Nós explicamos brevemente Porque o comprimento de arco É igual a isso aqui A integral de A até B Onde A e B São os limites de integração O seu intervalo De onde até onde Você quer o comprimento Da raiz quadrada De 1 menos 1 mais Perdão F de x F' de x Ao quadrado De x Porque a gente divide o intervalo Em n partições E vai pegando o comprimento O tamanho da reta tangente Em cada intervalo Quando a gente coloca Um intervalo Estendendo a infinito A gente tem A soma de rima Vindo integral Então vamos primeiro Calcular essa derivada Para substituir aqui Então quem é Y' Derivada do ln N1 sobre o que está lá Só que eu uso O relio da cadeia E multiplico A derivada do cosseno Ou seja Y' vai ser Menos seno de x Sobre cosseno de x Vamos colocar o cosseno de x Vamos fazer logo Essa continha toda Para substituir No integral Já o que a gente quer Quem é Y' Ao quadrado Vai ser Seno ao quadrado de x Sobre cosseno ao quadrado de x O menos vai Some Porque menos vezes menos Dá mais Então quem é 1 mais Y' Ao quadrado Vai ser 1 Mais Seno ao quadrado de x Sobre cosseno ao quadrado de x Isso aqui eu posso escrever Como cosseno ao quadrado de x Mais seno ao quadrado de x Sobre cosseno ao quadrado de x Né? Ou seja Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x É 1 Isso aqui é 1 Sobre cosseno ao quadrado de x Né? Ou seja Raiz quadrada De 1 Mais Y' Ao quadrado Vai ser raiz quadrada De 1 Sobre cosseno ao quadrado de x Isso vai ser 1 sobre cosseno Quando você tira a raiz do numerador Que é secante de x Então a integral Comprimento da curva Que é a integral de Vai ser 0 a pi sobre 4 De raiz quadrada De 1 Mais Y' Ao quadrado de x Vai ser igual A integral de 0 a pi sobre 4 Do Do Ln Opa, desculpa Da secante De x De x E essa integral aqui Menos Menos O ln Da secante De 0 Mais a tangente De 0 Então isso aqui Vai ficar o que? ln De 2 sobre raiz de 2 Porque se cosseno de pi sobre 4 É raiz de 2 sobre 2 Então a secante É 2 sobre raiz de 2 Mais a tangente De pi sobre 4 É 1 Menos o ln De 1 Secante De 0 É 1 Tângio de 0 É 0 Vai ficar ln De 2 mais raiz de 2 Sobre raiz de 2 Menos ln de 1 Que é mais Só que isso aqui é 0 Então o comprimento da curva Ficou igual Simplesmente o ln O ln De 2 Mais a raiz de 2 Sobre raiz de 2 Unidade de comprimento Se for metro É metro Centímetro Centímetro E aí vale Beleza? A questão é longa Mas é fácil Agora vamos procurar Uma Dá 7 Para fazer Fiz a de manhã Vamos fazer agora A E A E Agora A tarde Ele quer a região Entre as curvas Então 7 A E Para diferenciar da manhã 7 Vamos fazer A E O que ele quer O que é a região O que é o volume Do sólido gerado Pela rotação Em torno do eixo Y Essas curvas aqui Então vamos lá Você tem a curva Y ao quadrado Igual a X E X Igual a 2Y Né? Em torno do eixo Y Isso é importante Nós resolvemos De 1 para a manhã Em torno do X Tá? Então nós queremos Em torno do Y Nós vamos gerar Essas duas curvas Em torno do Y Vamos fazer Esboçar o gráfico Delas Para mostrar para vocês O que a gente quer calcular Aqui, né? Então Primeiro X igual a 2Y É uma reta, né? O gráfico é uma reta Uma reta que passa Pela origem Tá? E X igual a Y quadrado É como se fosse Uma parábola Em Só que no eixo Y, né? Uma parábola no eixo Y Que Você sabe que Y igual a X quadrado É uma parábola aqui Então Y igual a X quadrado É uma parábola aqui Então o gráfico Deu Y igual a X quadrado Vamos desenhar assim Como é isso? Deixa eu tirar a ferramenta Aqui rapidinho É igual Vai ser igual a isso aqui Tá? Aí vai ter um ponto de encontro aqui Ele quer que você pegue Essa área aqui, ó E gire aqui Em torno do eixo Y Tá? O volume girando Em torno do eixo Y Gente Vai ser o seguinte Quando você tem duas funções Assim Vai ser Pi É... Vamos colocar aí Um G de Y Ao quadrado Menos um H de Y Ao quadrado De Y Por que isso? Porque você vai girar aqui Essa curva aqui, né? Você faz o desenho aí Isso aí vai ficar uma coisa bem bonita, né? Um sólido bem bonito Que eu não... Que eu sou ruim de desenhar Mas eu vou tentar fazer um esboço aqui Do que vai ficar, né? Isso aqui mais ou menos, né? Um negócio desse jeito assim, né? Um negócio assim bem bonito Um sólido bem bonito, né? E o volume da data por isso Em relação ao eixo Y De manhã Eu fiz um em relação ao eixo X Vocês vão lá e olham Não muda nada Muda que aqui Você vai ter que... Se for em relação ao eixo Y Você vai ter que colocar as funções Em termos de Y E integrar em Y, né? E como é que eu descubro esses pontos aqui? O ponto de encontro aqui, né? Só que você tem que descobrir No eixo Y aqui Vamos descobrir o encontro Dessas duas curvas Igualando as duas equações X igual a X Então, 2Y igual a Y ao quadrado, né? Então, Y ao quadrado Menos 2Y igual a zero, né? Certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim Enquanto que os pontos de encontro São Y igual a 2 E Y igual a zero Então, aqui zero e 2 Então, você vai integrar aqui E zero até 2 E quem vai estar em cima? A função de cima vai ser Justamente essa aqui Y ao quadrado, né? A função de cima, tá? Depende, né? Depende Porque essa função Ora ela vai estar embaixo Ora ela vai estar em cima, né? Y ao quadrado, por exemplo Entre... Ah, não Entre... É o Y que está variando, né? Quando o Y estiver entre zero e um Ah, não Essa aqui está em cima Né? Essa aqui está por cima aqui Você olha em relação aqui Ó Assim, em... Vira a cabeça, né? Na horizontal E olha que essa função Y igual a... 2Y igual a X Ela está por cima de Y ao quadrado igual a X, né? Nesse intervalo considerável Certo? De zero até 2 Né? Não é verdade? Onde está definido Então Quem faz o papel da G de Y aqui É essa aqui, ó Vamos lá V igual a... Volume igual a pi Isso é fundamental Saber qual está por cima E qual está por baixo, né? Nesse intervalo considerado Essa está por cima Opa, sim Então A área positiva seria A que está à direita De Y Do eixo Y É, você olha assim Isso À direita Quando você gira o gráfico Porque se você fosse olhar Se você olhar Rodar em relação ao eixo X Essa estaria por baixo A azul estaria por baixo Essa aqui estaria por cima No intervalo que você quer, né? Certo? Mas você está olhando Você está girando em relação ao eixo Y Então você tem que Girar a cabeça E olhar quem está Por cima Vai ser quem está mais à direita Igual você falou Vai ser essa azul Sobre essa verde Tá bom? Por quê? Porque a azul O X é maior Do que o X de baixo Né? Então aqui vai ser de zero até 2 O Y Variando de zero até 2 De quem? G de Y No caso vai ser Essa aqui primeira Então 2Y ao quadrado Menos Y à quarta Certo? Que é Y ao quadrado Né? Ao quadrado De Y Então o volume Ele vai ficar Pi Serial de zero a 2 De 4Y ao quadrado Menos Y à quarta De Y Então vai ficar 4Y ao cubo Sobre 3 Menos Y à quinta Sobre 5 Não é? De zero a 2 Aí você substitui Então Vai ficar 4 terços de 2 ao cubo Menos 2 à quinta Sobre 5 E quando você substitui zero Vai dar zero Então vezes pi Vezes pi Esse é o volume Então aqui nós vamos encontrar O volume Igual a quanto? 8 vezes 4 32 Sobre 3 Pi que multiplica 32 sobre 3 Menos 32 sobre 5 Né? O volume Aqui vai dar quanto? 15 aqui Aí quando eu fizer A continha aqui Eu vou encontrar 5 Menos Vezes 32 Menos 3 Vezes 32 Vou ser 2 Vezes 32 Que é 64 Vezes pi Unidades de Volume Então os cuidados Tem que tomar aqui Ver em relação Qual o eixo Você está usando Girando Para fazer a integral Na variável Específica E descobrir Qual a função Que está por cima Da outra Em relação ao eixo Que você está girando Se você está girando Em relação a esse Tem que pegar a distância Dessas funções Até o eixo considerado Então quando você Colocar os cilindros Aqui para Para integrar Para montar a integral Você vai encontrar Que essa Está sobre essa Nesse caso Beleza? Então agora Vamos fazer Uma integral Imprópria Agora Professor Se eu errasse Qual função Era maior Ia dar um resultado Trocado Se não trocados O módulo ia ser A mesma coisa A área Continua a mesma O volume É o volume Entendi Tá bom? Nesse caso Sim Isso aí Vamos dar isso Vamos fazer Gente A letra D Dá 10 D Dá 10 10 D Que é a integral Imprópria A integral Imprópria Deixa eu anotar Aqui A integral De 1 Até infinito O ln De x Sobre x Ao quadrado De x Então gente Quando você tem Uma integral Imprópria Quando o limite De integração É infinito Quer dizer Quando um dos Limites de integração Que foi infinito Tá Então você tem No intervalo de integração Um dos limites de integração Infinito Ou Quando Dentro da região De integração Do intervalo de integração A função Não é Não é Definida Né Aí você tem A integral Imprópria Por exemplo Essa integral Aqui é Imprópria Porque aqui é Infinito Essa integral Aqui É Imprópria Opa Menos 1 até 1 Perdão Essa integral Aqui é Imprópria Por que Dentro do limite De integração Ou se fosse até 0 Também seria Imprópria Porque dentro Do limite de integração O x não pode Assumir o valor 0 Então também Seria imprópria Mas para resolver Essa Eu uso Limites laterais Igual o Vinícius Falou na aula De teoria E nessa Que você usa Limite do infinito Tá Nós vamos resolver Essa no caso Aqui Né Então isso aqui Você pode escrever Como limite De um t Tendendo a infinito É a integral De 1 A t De ln de x Sobre x Ao quadrado dx Então agora Antes Nós vamos calcular Essa integral Aqui Indefinida mesmo Integral de ln de x Sobre x Quadrado dx Professor, como é Que é o calcão Essa integral? Muito complicada Né? Não tem tanto assim Vamos tentar fazer Por partes Chamando ln de x Igual a u E 1 Sobre x Quadrado Igual a V Então se ln de x Igual a u O linha Vai ser quem? 1 sobre x Se isso aqui É v Quem é v? Integral disso Menos 1 sobre x É a integral disso aqui Logo x Menos 2 Para cima Soma 1 Divide pelo x Vai dar Menos 2 Mais 1 Dá isso aqui Aí eu calculo Então u V V U V V Então menos ln de x Sobre x Menos a integral De v De u Integral de v Vai ficar mais De u De u De u Perdão 1 sobre x Quadrado dx Então essa integral Aqui vai ficar Essa integral Aqui então vai ficar Menos ln de x Sobre x Menos 1 Sobre x E agora eu substuo Beleza Terminando de calcular Substuo aqui Então vai ficar Limite De t Tendendo a infinito De quem? A função No ponto t Vai ficar Menos ln de t Sobre t Menos 1 Sobre t Tá bom? Menos A função No ponto 1 ln de 1 Sobre 1 Menos 1 Sobre 1 Então aqui nós vamos Ficar Então aqui nós vamos ficar Né? Com Limite T tendendo a infinito De Menos ln de t Sobre t Menos 1 Sobre t Aqui é 0 Mais 1 Porque menos vezes menos Dá mais Né? E agora é só Calcular o limite Gente Esses aqui Vão dar 0 Porque quando t T tende a infinito Esse aqui dá 0 Aí você fala Professor Mas esse primeiro Dá 0 também? Dá Porque vai dar Infinito sobre infinito Mas aí você coloca Usa lopital Uma vez Usa lopital Uma vez Vai ficar o limite de 1 Sobre t Que também vai tender a 0 Então no final O limite da constante É constante O restado desse integral É 1 Tá? Então o restado desse integral Aqui imprópria É 1 Ela converge E o restado dela é 1 De manhã Nós resolvemos Uma que divergia Vocês Deem uma olhada Né? Nela E para encerrar o papo Gente Por hoje Nós vamos fazer Uma da letra Dos ex-suestras Da 11 Então Uma da 11 Eu peço desculpa Ela durou um pouco mais Do que eu previsto Resolução Né? Seno ao cubo De x Cosseno ao quadrado De x De x Então sempre que aparecer Potência de função Trinométrica Assim Produto Assim O que nós podemos fazer? Nós podemos escrever Assim Tá vendo? Geralmente Nós vamos fazer Uma substituição simples Mas antes Vamos modificar aqui A gente pode escrever Assim Isso aqui Repare Opa Desculpa Certo? Que ainda A gente pode escrever Assim Seno de x 1 menos Cosseno ao quadrado de x Esse aqui Vezes Cosseno ao quadrado de x De x Só Eu só reescrevi a integral Por enquanto E agora A gente escolhe Uma substituição Bem simples Gente Coloca u U igual a cosseno a cosseno ao quadrado de x Se eu fizer a cosseno de x Se eu fizer a substituição O que vai acontecer? Du Vai ser Menos seno de x De x E eu venho aqui então Na integral E troco Aqui Que vai ficar assim Integral Esse aqui vai ficar um menos A quinta sobre 5 Mais constante E agora eu volto para a variável que eu queria Menos cosseno ao cubo de x Sobre 3 Mais cosseno a quinta de x Sobre 5 Mais constante E acabou Tá bom? Então era isso gente Por hoje Viu? Eu vou parar a gravação Já para o Vinicius Quando Vou baixar Para colocar lá no site No Moodle Para vocês